A Secretária de Vigilância e Regulação do Estado, Magda Almeida, comentou essa alta dos números. O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará mostrou nessa semana a confirmação do crescimento de casos e óbitos devido à confirmação tardia de alguns óbitos. Esse crescimento é puxado principalmente pela Superintendência Regional de Fortaleza e pela capital de Fortaleza. A positividade dos exames continua alta, nas UPAs principalmente, acima de 50%, mas a positividade no geral tem se mantido entre 20% e 30%. Esses dados mostram para a gente que é o momento em que a gente precisa principalmente evitar aglomerações, fazer uso de máscara e usar da etiqueta respiratória. É o momento em que a gente precisa se proteger e proteger os mais vulneráveis. Nas últimas 24 horas, o Ceará confirmou duas mortes por coronavírus. Vamos à página do IntegraSus. O total de óbitos desde o início da pandemia no Estado está em 9.683. A quantidade de casos já ultrapassa os 303 mil. Mas vocês podem ver ainda, há mais de 41 mil em investigação, aguardando o resultado. E o governador Cabelo Santos...